Artistas querem apoio para conseguir recursos para o Teatro Amador. Os profissionais do teatro querem melhores condições de trabalho e maior valorização, já que o Teatro Amador é um revelador de novos talentos. Vários artistas também vieram do Teatro Amador, Antônio Fagundes, Neila Torraca, Regina Duarte. O Teatro Amador, que se faz no interior, é uma perspectiva de o pessoal vir a exercer profissionalmente a atividade. Os artistas de Teatro Amador querem que o Fundo Estadual de Cultura contemple os grupos formados no interior de Minas. Atores e diretores reclamam que os recursos ficam concentrados na capital. Aqueles grupos que estão fora das capitais e das grandes cidades e que muitas vezes ficam aquém das leis de incentivo, aquém dos benefícios de incentivos culturais do Estado. Porque normalmente os nossos trabalhos não têm uma grande abrangência, são trabalhos que ficam ou no município ou a nível regional. Nós precisamos, talvez, criar editais específicos para os grupos de ato interior. Talvez criar uma cota para que os grupos de ato interior possam ser beneficiados. O secretário de Estado de Cultura acolheu as reivindicações e disse que vai lançar editais específicos para o interior no orçamento da pasta. A secretaria ainda vai catalogar os grupos existentes nas pequenas cidades para implantar políticas públicas. E vamos criar um portal do Teatro Mineiro no sítio da secretaria para que possamos ter conhecimento de todos esses grupos, eles possam interagir, possam formar esforço. A gente deve fazer um trabalho bem interessante de catalogar esses grupos de teatro de Minas Gerais, os inúmeros grupos de teatro de Minas Gerais, e promover, primeiramente, uma interlocução entre esses grupos e fazer com que eles se tornem visíveis para o Estado, que até hoje é invisível e é uma preocupação nossa tornar esses grupos visíveis. A gente deve fazer com que eles se tornem visíveis para o Estado,